Olá, turma! A nossa aula está começando! Vamos ao nosso calendário? Hoje é dia 7. O dia da semana é segunda-feira. O mês é o mês de junho do ano de 2021. Então, a nossa data de hoje ficou assim. 7 do 6, que é o mês de junho do ano de 2021. Vamos descobrir como está o tempo hoje? O tempo hoje está ensolarado? O tempo hoje está nublado? Ou o tempo está chuvoso? Capriche nas suas tarefinhas! Tenham todos uma ótima aula! Beijinhos! Beijinhos!